Depois de testar, eu testei, né, fora de vídeo, as cores no papel que eu tô usando. Esse papel, ele é uma folha 280, tá? Ela absorve bem até qualquer tipo de tinta, aquarela, tinta acrílica, e não rasga e não vaza do outro lado, então é uma recomendação aí pra quem quiser tentar. Depois que você finalizar a camada, né, da pele, eu recomendo que deixe ela secar bem, deixar ela bem sequinha mesmo, porque daí o papel vai absorver, não vai ter chance de você borrar, e daí vai ter a oportunidade de poder fazer a sombra, blush. Como o personagem originalmente tem o cabelo preto, eu escolhi a cor mais escura que tem no kit, que é a cor roxa. Quase finalizou no desenho, eu decidi usar a última cor que eu tinha ali, que era um azul, pra poder pintar, né, o nosso fundo do desenho, pra dar um destaque mais ainda no personagem. Terminando o fundo, eu peguei a minha querida pixel novamente, dessa vez eu usei um roxo claro. E por fim, o resultado foi esse.